Que bonito, olha aí, que maravilha, não dá para filmar de longe, que é um muro né, muito carro, que moto, mas dá para vocês ver que lindeza, ficou maravilhoso, certíssimo, muito bonito, a madeira, olha aqui os pênis, tem um setopinho ali ainda, olha aí, lindo, achei perfeito, não sei se no vídeo vai ficar, mas pessoalmente perfeito, trabalho que vale a pena fazer, então é isso aí gente, se gostou aí, mais um vídeo para vocês, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para notificações, ajuda esse canal a crescer gente, porque esse canal está uma miséria, está fraco demais, vou melhorar aí, um abraço para vocês.